Mãe, eu vim aqui buscar mais trinta Tô vendendo muito, a senhora acredita Eu tô indo, vou fazer a limpa O calor lá fora tá ajudando a vender Que menino esperto, não é que ele vendeu tudo? Prontinho! Fiz mais geladinho pra eu conseguir vender Vem moço, que a gente vai comprar um geladinho Vem moço! Amigo, a gente vai comprar mais geladinho Maravilha, vocês vão querer de quê? Eu quero um de limão E eu quero um de uva E eu quero um de fruta, hein? É pra já, toma o seu de limão Toma o seu de uva E toma o seu de fruta Eba, vamos sentar lá na pracinha Vamos, já, olha aqui o dinheiro, tá? Eba, tô faturando vender um geladinho Minha mãe vai ficar muito orgulhosa de mim Que delícia que tá esse geladinho Até que foi uma boa ideia sua, hein? Tá vendo?